Olá, amantes da série Assassin's Creed, estamos em Odyssey, na Grécia, seguimos aqui a nossa passada com Icarus e vamos atrás do líder ali agora, vou tomar um líder agora, Zico, ele está em um forte aqui, aí está cheio de soldado dele aqui, tem um monte de douradinho aqui e ele está aqui no meio, tesouro nacional está aqui, aí vai ser daquele jeito, mata um, mata outro, mata um, mata outro... E aí, Assassin's Creed? É... Agora passa uns soldados a cavalo pela estrada, estou matando todos agora... Ah, ele não fez agora que ele está... mas ele pode virar meu inimigo mortal... Olha, um urso contra o lobo, quem vai ganhar? Olha lá os dois, vamos ver quem vai ganhar... Parabéns, você acertou... Teve uma vez que tinha uma cateiazinha, tinha uns três... Aí os lobos mataram o urso... Outro lobo aqui, olha lá embaixo, tem confusão lá... Um lobo atacou um cara de cavalo... Um cara arqueiro... É filho, estou achando que essa estrada, até esse forte aqui, o bicho vai pegar, viu? E eu subi de nível... Eu estou dando mais 20 ou 15% de dano em animais... Matador de feras... Vou te falar, tá? A Pantera é a melhor que tem, porque ela é ágil, ela pula nas costas dos outros... Bichinha esperta, viu? Já teve hora, já que eu estava morrendo, saí correndo... Eu voltei, ela estava matando um grandão... Aí eu cheguei no grandão, grandão distraído... Já cheguei metendo a espada no grandão, já morreu... Olha o cavalo aqui do... Do cara... Olha o jeito, o cara morreu, né cavalinho? Ah não, esse aqui é outro cavalo... Olha lá, ela mata um lobo... Sem contar que também ela é nível 26, né? Comecei a usar a espada agora... Espada... É... É porque antes eu usava... Como é que fala? Aquelas adagas, né? Sim... Duas armas... Nossa senhora... Olhei no peito do grego e matei... Vamos ver... O que é isso? Outra pantera? Pantera é chato de matar, viu? Matei só no arco e flecha... É foda... Você usa três flechas para matar o bicho... Você vai lá... Chega perto dele... Você ganha só uma... E as outras? Foram para onde? Preciso responder não... Que eu sei que você vai falar bobagem... Mas eu acertei o bicho, velho... Mas eu acertei o bicho... Cheguei no forte... Cheguei no forte... Agora o negócio é... Ver a melhor entrada... Tem um... Uma fogueira lá... Eu vou lá... Saboto ela... Vai um trouxa lá... Acender e explode... Adoro, cara... Adoro sacanear... Tem isso nesse... Também eu fazia isso com o outro também... Eu adoro... Ver o cara... Aparece em cima dele assim... Vou no fogueira... Vai lá, meu filho... Vai lá no fogueira... Deus te abençoe... Vai lá que tem um presentinho para você lá... Vai lá... É ser malvado fazer essas coisas... É ser ruim não, né? Eu vou arrumar... Eu vou arrumar... A gente se divertindo de vez em quando... Já está me entediando... Valeria a pena, acredite... O mundo precisa descansar de vez em quando... O cara tem um soldado pesado aqui, ó... Soldado Pesado é uma boa... E tem um estratego, o problema é que eu vou chegar nesses caras, eu vou matar esses caras, não vai dar nem tempo de um cara me ver, outro soldado pesado, é para recrutar para a minha embarcação, a minha embarcação hoje tem um bruto, ele é um bruto, mas é um bruto sem armadura, tem um tenente grego, tem uma mulher que me dá nada de mais, mas ela é rara, e eu tenho uma outra mercenária, que eu consegui não matar ela, e aí eu pude recrutar ela, ela é bruta, o cara que está, o cara bruto que está aqui, ele usa aquelas armas com uma bola na ponta, uma haste com uma bola na ponta, ao invés de ser uma arma de corte, é uma arma de pesada, né, que fala, né? É, só um minuto aí, deixa eu ver como é que está a minha roupa, vou para lá, vale. Hello? Hello? I'm a copa. Vou tentar ficar fora de vista. Vou tentar ficar fora de vista. Lembranças despertadas. Ei, você! Pare aí! Tchau! 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 Tchau 봤os! Depende. Ela ajuda mesmo. A roupa lá já sai quase seca. É. Vou cortar e... ...durar um pouquinho. Ixi Maria. Tá vindo esse tanto soldado pra cá agora? Tá vindo o chefe? Tá vindo o subchefe? Subchefe, chefe, chefe. Ih, tá vindo pra cá. Só porque eu saí não tá vindo sozinho agora. Ah, eles sigam atrás do líder. Ah, eles sigam atrás do líder. Tá, lá. Tá lá, o cara ameaça descer. Os caras ameaçam, o chefe vai e desce, e eles descem também. É fi, eu mato um soldado de elite no assassinato. Ah, eu to no level 26, estou mais forte que o lugar precisa, eles estão no nível 24. Eu queria pegar um desses caras para levar para o navio, mas, ver se eu consigo levar o líder, vamos ver, tem líder que fica sozinho numa, quer dizer, esse aqui também ficaria, né, se eu matasse todos os soldados, chefe de, os tenentes, sabe o que chamam, estamos confiados de alguma coisa, porque o Lívia toda hora sobe a escada aqui, ó. Aí ele fica na torre sozinho. Que susto, galera. O lugar que eu to aqui tem duas entradas, achei que eu to usando uma cobertura, achei que tinha alguém. Alguém no meu encalço. E xixi. Ahem. O que é que você tem preguiça de fazer compra online? Oi? Eu conheci algum cara que tem preguiça de fazer compra online, que você nem levantar da cama? Eu sei. É. Comprar online, que você fala de supermercado, né? É, fazer uma compra de supermercado. Se eu nem levantar da cama, eu estou com preguiça de fazer compra online. Nossa senhora. Ah, mas você não levantou para ir olhar a roupa? Levantei, fui lá, tirei a roupa, pendurei o varal. Fizeu, velho. Ih, deu pau ali. Acho que os caras estão ali presos, aí deu pau. Ah, ah. Vou matar esse líder. Se eu descer ali, eu vou dar o Krell nele. Krell, né? Boa. 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 Go Falei, Matei E vou matar mais um aqui Já era Fiz um negócio e ganhei 25 mil de experiência É a quantidade de arqueiros que eu tinha que matar Agora vamos lá botar uma armadilha Lembra do de César? Não, do Big Brother Adoro Você não lembra do de César? Ter sucesso na Globo por um tempo? Olha, tem um cara mijando ali Não, do Big Brother Dá falta matar O Polemarco Já matei Os dois capitães Eu não entendo Se você não pode entrar em lugar vermelho Como é que você está aqui bicho Agora a região está vulnerável Aí os Os espartanos podem partir Para a guerra Eu detonei a Quantidade de soldado Que tinha E aí O que é isso? Me ligar que agora se a Dona Maria não sei o que eu falo, não é Dona Maria não. Vai morrer nas minhas mãos! Adoro isso cara, ele tira o escudo da mão do cara. Ih, meu animal morreu. Ó, eu queimado. Matou meu bicho também? Ah, ele isolou meu bicho lá embaixo. Maldade cara. Tchau. 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 Tem um douradinho ali, vamos pegar ele, pegar ele por trás. Tem um douradinho ali, vamos pegar ele, pegar ele, pegar ele, pegar ele, pegar ele, pegar ele. Ah, eu ia recrutar ele, pô! Ah! 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 Tá bem ali! Ah! Ah! Ah 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 Acabou Não teve graça não? Ah 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 E Ah 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 mataram meu leopardo, totiste, mataram de uma forma tão covarde, um animal inocente, fazia mal para uma mosca são seres vivos do mundo, todos os seres humanos moradores estão Nevertheless, eles não lidarão sem. Isso, por exemplo, eu acho mal feito, eu já fui lá e já matei o javali selvagem, tá ali, aí ele voltou, é o mesmo javali, dourado, branco, com o anel do negócio dourado ao redor dele, branco, mesmo javali, aí eu acho, pá, aí o lugar, a missão já foi, missão não, né, já fui lá e já dei cabo dele, e o jogo continua, E aí eu pego dinheiro, mas dinheiro não é problema não, o dinheiro é só você fazer os contratos, Isso deve ajudar os espartanos a obter vantagem É melhor soltar esse polvo antes do É melhor botar fogo aqui perto, que a paz ia se pegar fogo Não é da minha conta Não é da minha conta Saquei o baú da nação Baú da nação? É, aí tem mais dinheiro, ganhei dois mil, só nisso Hum O que é? Oi? Um minuto Ah, tá Como é que tá aí? O homem entregou o queijo aqui, ninguém apareceu lá Ah, tá Mas ela tá aí então Ah, é Cheguei Ah, tá bom Porque ele tá aqui Hã? Vocês viram isso aí? Ah, já veio da escola Essa alheia O diabo também tem Zaresta 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 Hoje é amanhã, né Ah, tá bom Tá, tá bom Tá, tá bom Tchau 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 E aí só aqui ganhei 10 mil de experiência, tá mesmo entrando em um forte né cara? Daqui a pouco vai ter uma guerra aí entre os espartanos e... Aí tem o lugar da guerra. Devo ganhar um XP bruto aqui agora porque... Eu vou devolver um tesouro para a família. E aí... Eu vou em outro lugar primeiro. Porque o problema de eu ir lá e ajudar um dos dois a ganhar a guerra é que aí eu vou... O lugar vai ser ocupado pelo outro. Aí tem lugar que eu preciso de ir ainda. Aí eu vou começar a enfraquecer os espartanos de novo, por exemplo. Tive um lugar que eu fiz isso. Fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi esvaziar o poder dos atenianos. E aí já fui para o pau, como diz. O lobo nem pensou em me atacar. Tomou 5 espadadas. E aí... E aí... E aí... E aí... Muito bem feito a marca. Muito bem feito a marca. Muito bem feito a marca. Para subir era com um veículo em uma rampa. Muito bem feito a marca. 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 Mais um que eu vou recrutar... Nossa, eu queria recrutar o líder... Aí eu fui dar uma espadada no cara da frente e a espada foi para trás para dar força e matou o cara... Que azanho... Eu matei o cara dando o movimento para trás... Que azanho... De noite fez frio... De noite fez frio... Poxa, eu queria que você sobrevivesse... De noite fez frio... De noite fez frio... De noite fez frio... Hã? Hã? ó tem uma gruta ainda Pô tem um monte de coisa nesse tesouro aí, só vai me dar isso aí, dá mais aí, uma pilha de tesouro ali, me deram só lixaria ali, cinto de rastreador, acampamento concluído esse cara aqui é sem vergonha, ele não pode ver um rabo de saia que é, é, eu já peguei uma mulher que já fiz quase nada de missão do jogo aí ele falava com ela assim, vamos nos divertir primeiro vamos nos divertir primeiro antes de começarmos a nossa brincadeira, meu bem o que anteontem fez frio bom, tem algo aqui no, no mar aqui, nós vamos pegar uma lança deve ter uns, uns, uns tutubos ali aí a gente pega agora, pega uma arma grande lanças dardo reforçado mas que lugar escuro, velho o que o que o que Ó... Duvas de rastreador... Tô parecendo até que eu posso ficar mais na água agora... O Ford vai ficar aqui debaixo do cara, vendo o saco do cara... Tentei arrumar uma roupa pra tampar essa porra aqui... Não arrumo nada... Toda coisa tem uma... Vamos lá para a guerra então... Vamos para a guerra... Já tomaram lá... Já tomaram... Tomaram o que? A região... Eu não fiz nada... Eu só fui fazer um... Duas descobertas ali... Já me... Já me cancelaram... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Alô... Alô... Vamos lá... Vamos lá... Tem que alugar né... É... Deus me livre... Hum... 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 S... Se... Hora da caça do túnel. Hora da caça. 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 Vamos lá. E aí, menina, quase meio-dia, né? Quase na hora do seu papazinho. Vem, te calhar aí, Dino. Obrigado, relógio. Obrigado. Que coisa mais gostosa, gente. Que coisa mais gostosa, mais gostosa, mais gostosa. E... Carinhosa, muito carinhosa. E... E esse rabinho aí? Tá parecendo o meu capacete ali, meu elmo, olha lá. Pontinha do elmo, tem um... Tem um pernacho pra cima aqui. Um perninho bonitinho, né? Macedônia. Macedônia. Perto. Nova região descoberta, Macedônia. Ascensão de um império. Perto. Macedônia aqui perto. Ah, é? Tem um bairro aí chamado Macedônia? Cidade. 120 quilômetros daqui. Tem uma cidade chamada Macedônia. Só tem um banco lá, adivinha qual? Ah, não quero saber, não. É esse mesmo. É o Barnespa, né, filho? É mesmo? Tem que ter. O cara é o Barnespa. Se puder, é a Tadã pra fechar. Já fechou uma vez, depois abriu de fogo. É, vem ver. Empresa que respeita o cliente, é assim. Fechou... Esta área está bem conhecida. O Barnespa foi lá, pôs um postinho de serviço. Sabe esse postinho de serviço? Ah. Era a agência não, posto de serviço. Passou um ano mais ou menos, aí o Barnespa foi lá e abriu de novo. Carinho na orelhinha. Quem gosta do carinho na orelhinha? Quem gosta do carinho na orelhinha? Quem gosta do carinho na orelhinha? Quem gosta? Quem é a menininha? Quem é a menininha? Quem é? Quem é a menininha? Quem é que não desgruda de mim? Quem é? Quem é que não desgruda? Quem é? É o que eu tô falando, bobona? Epa! Tá. Você não escapa! E já se perdeu! Que isso, mano? Deuses, me ajudem! Mas tem quantos arqueiros, meu? Ai, não, ué! Ah, tá viva eu não sei como, mas tá bugado? Não, não tem life, não! Tô vendo aqui, ele... Ele resolveu... Pressionar o T aqui, o final de marco, sabe? Agora, vamos lá! Vamos conversar agora, tio! Pressionar o T aqui, ó! Nossa! Ele deu em cima, o cara caiu... Ajoelhado com a faca nele... Aí a faca tava... Tava no peito, o cara foi e rasgou o peito dele... O cara foi e rasgou o peito dele... Vai só! O que é isso? Eu vou querer ele pra mim. Eu quero ele pra mim, Zika. É um bom soldado. Ah, o cara tem, ele usa duas maçãs, o cara é bruto, bicho. Aquelas armas lá, com a bola na ponta. Ficou um aqui, caiu. Fui sentando o chute nele. Agora tem uns grandão lá, viu fi. Quero ver se eu acho o arqueiro agora. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.